Hey, censuradas! Hoje eu trouxe algumas estréias de filmes bem de sapatão pra vocês assistirem online gratuitamente. Eu vou adiantar que tem filmes secretos na área, então já vai deixando seu like, manda o link desse vídeo pras amigas, já chama a Crush pra assistir com você no fim de semana, que já garante uns beijos, né? Lembra do último vídeo que eu fiz sobre estreias de clipes lésbicos? Se você não sabe do que eu tô falando, clica aqui no card. Nele eu mostrei uma dupla de youtubers LGBTs que gravaram um clipe lésbico juntas. E agora eu vim mostrar pra vocês o novo filme que elas gravaram juntas também, que se chama To My Future Girlfriend, e em português seria Para Minha Futura Namorada. O filme que lançou esse mês fala sobre encontrar o amor novamente. Então a biografia é sobre a própria Marina, que é a dona do canal, escrevendo uma carta pra sua próxima namorada, que no caso ela ainda não conhece. Mas quando conhecer ela já vai mostrar esse vídeo pra menina conhecer ela, saber quem ela é melhor, saber das intenções dela e já adiantar o processo, né? E aí, comentem aqui embaixo o que é que vocês diriam pra sua futura ou futuro namorado, porque eu quero muito saber. O legal de ser uma biografia é que vocês já vão poder conhecer um pouquinho sobre a Marina Lin, que é essa youtuber. E a história dela é bem interessante. Ela é uma estrela da mídia social canadense que nasceu em Bangkok, na Tailândia, e se mudou pra Toronto, no Canadá, quando tinha 13 anos. Recentemente, ela pediu demissão do seu trabalho pra focar na sua carreira artística. Por isso, é bem provável que ela poste mais vídeos daqui pra frente. Dá uma olhada aí em um pedacinho do curta. A próxima dica é Anna Linet, e mostra um romance improvável que nasce de um reencontro entre uma universitária de 20 anos e a sua babá de infância. O filme explora o impacto dessa reaproximação na vida das duas, o peso da memória no seu relacionamento e o papel que o perigo vai ter no destino. Nós vamos acompanhar a vida das duas a partir do momento que acontece esse reencontro, como é que elas vão lidar com isso, como vai estar estruturada, como vai ser essa nova estrutura de vida delas, como elas lidam com a diferença de idade e como essa nova relação vai se desenhando entre elas. Anna Linet tem cerca de 30 minutos e o canal onde ele foi disponibilizado tem apenas 800 inscritos. Então é praticamente um filme secreto, né? Para finalizar, vou contar sobre um curta-metragem que vocês podem assistir pelo Vimeo. Ele é um pouco mais curto, tem só uns 5 minutinhos, então dá super para vocês assistirem no intervalo da aula ou do trabalho. Arcana Six é um romance lésbico sobre amadurecimento e mostra o relacionamento de duas melhores amigas de infância, a Maggie e a Helena. Elas se conheceram no primeiro dia de jardim de infância e desde então elas são super amigas. Mas em certo momento acontece um encontro romântico entre elas e a partir daí a amizade vai ficar em jogo e a dinâmica dessa relação vai mudar. Então as meninas precisam entender e definir o que elas querem para o futuro do relacionamento. E para isso elas vão relembrando os momentos que elas estiveram juntas, como tudo começou, ou um recordando as memórias de toda a sua história, porém através desse novo olhar que elas estão agora. Os filmes que eu falei aqui hoje são de março e abril desse ano e eu vou deixar todos os links na descrição, tá bom? Eu vou pedir a ajuda de vocês para deixar um comentário no canal desses filmes falando o que eu contei para vocês, sobre eles, que vocês viram aqui no Censuradas, tá bom? Porque isso vai me ajudar muito a crescer aqui no canal, ainda mais agora que a gente está chegando nos 100 mil inscritos, né? E eu estou muito feliz. E se quiser ajudar ainda mais, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana nós temos três vídeos, tá bom? Toda terça, quinta e sábado. Agora, se você é esperto e já está inscrito, manda esse link aqui nos seus grupos de WhatsApp, coloque em grupo de sapatão lá no Facebook, divulga no Twitter, onde der, tá bom? Para a gente crescer cada vez mais. Foi isso, um beijo e até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho